bem vindos a mais chupado pré especial no programa de hoje eu quero falar sobre o superman e sobre o a marca que ele atingiu que é action comics número 1000 isso aí aconteceu no passado nos estados unidos e também dezembro dezembro barra janeiro dezembro de 2018 barra janeiro de 2019 aqui no brasil com essa edição especial que a panini publicou eu não tava na comic com então não sei se eles chegaram a lançar durante ccxp mas eu comprei agora nessa na segunda semana de janeiro e bem pra como no primeiro vídeo do do ano eu falei que eu queria me libertar um pouco de marvel e dc eu vou acelerar o máximo possível então nesse mês de janeiro até talvez fevereiro ainda vai ter bastante marvel e dc para depois eu conseguir falar sobre outras sobre outras edições sem deixar isso aqui essas publicações são as em maior número pra trás então vou ter várias é eu vou aglutinar muitas edições dentro do mesmo vídeo nesse caso eu vou estar falando de action comics desde a número 19 aqui tem 19 20 21 e aí eu vou acrescentar 22 que eu li no formato digital mas ainda não chegou em casa e a superman também número aqui a gente tem a 20 21 e eu acrescento também a 22 e acredito que metade da 23 além da action comics especial é porque isso porque esse esse bando de revista aqui vai vai fechar a fase do superman pré brian michael bentley todo mundo sabe que agora ele é o responsável pelas histórias a revista superman em action deixou deixaram de ser quinzenais nos estados unidos então vai tudo virou mensal e tanto que uma das edições a revista essa action comics aqui no brasil vai ser cancelada então resolvi pegar tudo isso e depois mais pra frente quando a gente tiver a publicação do bendis provavelmente mais pro segundo trimestre eu volto a falar sobre o superman e vamos dar essa corrida nessa corrida nessas edições que basicamente elas tem um misto de comemoração porque tá chegando nesse número é nesse número comemorável eu tava fazendo as contas a action comics ela foi criada em 38 e se ela fosse mês a mês atingiria a marca dos números do número mil mais ou menos em 2021 2022 mas porque desde o renascimento virou quinzenal então isso foi adiantado pra julho de 2018 mas aí a gente tem esse clima de comemoração pro número mil e despedida de todos os personagens de todos os autores entre eles o dan jurgens que tava fazendo as edições as edições do superman e a dupla patrick glissom e peter tomasi na nas histórias do superman foi um dos melhores períodos recentes do personagem eu gostei pra caramba de tudo que ele mostrou esses dois autores mostraram principalmente com o desenvolvimento da família clark john e lois e essas últimas histórias elas vão reunir elas vão contar alguns arcos vão fechar alguns arcos aqui em superman são vários arquinhos pequenos focado principalmente na relação paternal do clark com o john uma primeira edição do superman e a liga da justiça ajudando ou dando alento para um hospital de crianças com câncer então a gente vem pro arco pro que seria o arco principal chamado os últimos dias é basicamente aqui a gente vai explorar o clark e o john enfrentando um mundo que tá prestes a se destruir assim como krypton foi destruído mas até que ponto o superman pode interferir numa cultura completamente estrangeira alienígena possível de salvar um planeta que nesse caso aceitou completamente a destruição do planeta aceitou a autodestruição como se fosse um designio divino ou seja os deuses desse mundo é quiseram que o mundo seja destruído querem que o mundo seja destruído então a população aceitou a própria morte até que ponto ele pode interferir nessa destruição então começa a colocar em xeque certas certas relações culturais que o superman pode ou não pode ter até onde ele pode interferir e isso ensinando o filho dele nessas escolhas no arco seguinte que esse sim é o arco principal a gente tem uma história sobre o bizarro tudo que foi contado no arco anterior da destruição daquele planeta ele vai ter reflexos no arco do bizarro verso porque o mundo do bizarro ele tá prestes a ser destruído principalmente por causa desses vilões inversos do bizarro verso que querem aí eles tem um plano bizarro e extremamente idiota de deixar a terra que é um cubo virar uma terra redonda e isso destrói completamente a estrutura daquele planeta dá pra perceber até como essa como essa ideia de despedida que os autores eles precisam trazer de volta o bizarro naquele status quo vilanesco que ele sempre teve e que com o tempo ele foi se transformando nessa história aqui a gente tem o filho do bizarro que faz uma participação bastante importante na história e a história vai focar esse filho do bizarro que vai vai pedir ajuda ou vai na verdade fugir do pai pro universo pro universo tradicional ele vai encontrar com o John e com os amigos do John lá da cidade daquela cidade do interior que ele morava que o John tá fazendo uma uma visita o Superman vai aparecer e vai ter um monte de bizarrices até que eles vão ter que ir pro mundo bizarro tentar resolver a situação daquele planeta meu, eu gostei bastante da história você se comove com com as relações familiares que o Peter Tomasi e o Patrick Gleeson querem mostrar com essa família bizarra e a família do Superman os paralelos que eles querem que eles querem explorar a revista vai terminar na Superman número 22 que agora é de janeiro de janeiro de 2019 e em fevereiro de 2019 vai ter mais uma edição dando a despedida final desses dois autores que é uma história mais é uma história mais de despedida mesmo de pontas sendo amarradas bem, foi um final legal, gostei bastante Action Comics também é uma série muito interessante com o Dan Jorgens aqui a gente tem um arco principal que é o Superman junto com o Gladiador Dourado presos num tempo completamente alterado é na história até aqui o Superman ele teve que enfrentar o Jor-El que voltou como o Senhor Oz ele foi retirado momentos antes da destruição de Krypton por uma coisa que ainda vai se desenvolver nas revistas da DC mas isso abalou bastante o Clark e ele resolveu pedir ajuda pro Flash pegou a a esteira do tempo do Flash e resolveu voltar no tempo pra ver se o pai dele morreu mesmo o Gladiador Dourado aparece pra tentar evitar isso e só apresenta a presença do Superman nesse passado já causou um distúrbio temporal enorme até porque aquele aquele momento por causa da retirada do Jor-El da morte da destruição do planeta Krypton já fragmentou o tempo naquele momento do tempo naquele momento da cronologia com claro consequências completamente devastadoras e aí a história vai se desenvolver nesse embate do Gladiador com o tentando conservar o tempo e do Superman não tentando ele não quer evitar a morte evitar a destruição de Krypton porque ele sabe quantos problemas isso pode resultar mas ele quer estar ele quer respostas para suas perguntas bem depois eles vão ser jogados para o futuro e aí para um passado daquele futuro que ainda é o futuro o nosso futuro que vai ter o Lord Zod e o seu e a sua família num outro planeta todo esse vai e vem vai da mesma forma que Superman brincava com as relações familiares de pai de pai e filho do Clark com o John aqui nessas histórias a gente tem uma outra relação familiar que é focada principalmente no Clark como filho e no Jorel como pai da mesma forma a gente tem o Gladiador Dourado enfrentando o pai dele que é um dos grandes influenciadores para ele se transformar num vilão mas é um dos grandes influenciadores para o Gladiador buscar uma redenção em paralelo com isso a gente também acompanha as aventuras da Lois Lane que está em busca do pai que está prestes a ser executado num país em guerra e aqui a gente tem esse reencontro dos dois depois de muito tempo mesmo nessa mudança cronológica da reinserção desses personagens na cronologia a Lois e o Clark eles nunca mais voltaram a falar com o pai da Lois depois do nascimento do John e o John aqui aparece muito mais como um observador ele ajuda em alguns momentos mas ele é ele é extremamente secundário na história principal nas duas histórias principais Superman e Gladiador Dourado viajando pelo tempo e Lois Lane em busca do pai nesse nesse país em guerra também gostei bastante sabe o Dan Jorgens ele conseguiu desenvolver esses dois essas duas linhas de história muito bem tratando sobre um tema comum que é o tema o tema da família pra encerrar o vídeo depois dessa desses arcos sendo fechados a gente tem Action Comics número 1000 que foi tá toda compilada compilada aqui nessa nessa edição Action Comics especial a revista brasileira começa com a história do Superman a primeira história do Superman Action Comics número 1 essa que todo mundo já conhece e aí depois é uma compilação de várias historinhas contada por vários autores roteiristas e desenhistas que trabalharam com o Superman nesses últimos nesses últimos 20 anos pelo menos a mais importante seria a última que é a do Bendis com desenho do Jin Lee que foi a mais boba a que eu menos a que eu menos gostei é só uma é uma sucessão de quadros de ação né uma história de porradaria mostrando um novo vilão que teria sido responsável pela destruição de de Krypton e tá atrás do último Kryptoniano vivo é não sei eu não sei o que esperar das histórias do Bendis porque esse início pra mim foi bem meia boca e os desenhos do Jin Lee realmente é não me chamam atenção eu gostei muito mais todas as outras histórias mas eu destaco duas uma que chama O Cabo que é o roteiro do Grande Morrison vai contar uma passagem da história é da história clássica do Superman aquela que o Superman tá pegando um carro e destruindo virou capa de várias revistas foi é referenciada várias vezes aí o Superman vai conversar com o cara o assaltante é do carro e a outra ele é tem o o o de Oliver Coypel e a outra chama Quinta Estação que é do Scott Snyder Scott Snyder com a arte do Rafael Albuquerque e é o Superman conversando com o Lex Luthor num observatório lá de Smallville simples eles estão conversando sobre a relação deles e e é bem é bem é bem interessante é bem legal essa esse relacionamento dos dois sempre muito conturbado e pra encerrar o vídeo e até pra bastar o passar o bastão pro Superman do Bendis em definitivo a edição número 22 de Action Comics ela vai publicar uma revista que chama Action Comics Especial que não é essa Action Comics Especial é uma revista de 48 páginas né dupla com a despedida definitiva do do Jurgens no roteiro do Superman e são três historinhas duas focadas no Lex Luthor uma focada duas focadas na relação Superman barra Lex Luthor a primeira o Superman está enfrentando um Lex Luthor e aí depois tem um outro Lex Luthor que aparece é basicamente explorando essa relação dos dois personagens a gente tem o desenvolvimento dessa relação numa historinha pequena que vem que vem a seguir aqui são o roteiro do Mark Husserl com a arte de Uthompson da Uthompson e fecha a história com uma historinha desenhada pelo Francis Manapool escrita pelo Max Lendes com a Lois Lane e a Lois Lane e o Clark Kent num momento cronológico muito anterior ao casamento mas também explorando qual que é como que é o relacionamento dos dois relacionamento de colegas parceiros falei isso várias vezes é meio redundante mas todas essas histórias esses últimos meses das revistas mensais Superman é um grande é uma grande despedida desses três autores que tiveram uma fase muito boa nesses dois anos de renascimento DC a frente do personagem reestabelecendo Superman no seu patamar num patamar pelo menos que eu goste que eu sempre gostei é um resgate dos anos noventa anos noventa anos dois mil anos oitenta porque não afinal né o resgate do pós crise das infinitas terras que foi de certa forma alterado por provavelmente eu acredito que seja interferência editorial mas ainda assim eles resgataram a essência desse do Clark Kent eles resgataram a essência do Lois Lane que tinha sido bastante alterado nos novecentos e dois e eles inseriram o John que é um puto é um personagem que casou muito bem com esses dois outros personagens e que vão ter alterações vão ter mudanças a partir da fase do Bendis até porque o Bendis ele gosta como muita gente diz da sua própria cronologia ele não respeita tanto algumas algumas coisas já estabelecidas não li ainda nada do desse autor a frente do Superman e vamos ver o que vai vir pela frente e é isso espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo assine o canal assine o Chapéu do Presto no Facebook e comentem o que vocês acham do Superman desse Action Comics número 1000 e desse desses passos finais para o encerramento do personagem antes dessa virada desse novo autor que promete como todos revolucionar o universo até que ele não seja modificado de forma nenhuma espero que tenha gostado do vídeo até mais e bons quadrinhos tchau tchau